Estamos com o Márcio Villasboas, consultor de informática da Câmara. O Márcio, como vai se dar essa transmissão tecnicamente? Tecnicamente falando, Geraldo, as transmissões pela web serão captadas diretamente da nossa mesa de vídeo e vamos ter a imagem bruta. O que vai sair para a TV será exatamente o que nós vamos transmitir para a internet. Ou seja, já com os créditos, com o gerestador de caracteres, com todas as informações que vão vir atreladas nessas imagens. Contudo, é importante que o internauta que vá assistir através da internet tenha um bom link para poder fazer uma captação melhor dessas imagens. Isso, um bom link quer dizer que é uma banda larga, é isso? Isso, uma banda larga que normalmente está sendo comercializada no mercado, atenderia facilmente essa transmissão. Uma banda larga de 1 mega, por exemplo, já atende, né? Já é suficiente para isso, com certeza. Assim como ele tem que ter também uma boa máquina, Márcio? Um bom equipamento também é necessário, né? Quanto mais, melhor. Quando se trata de tecnologia, já que estamos usando tecnologias de ponta para fazer essa transmissão. Então, quanto melhor o equipamento o internauta tiver, melhor vai ser a qualidade que ele vai captar dessas imagens.